Mas aí esse despertar poético pra escrever, acredito que em torno dos 14, 15 anos de idade, que foi quando eu vi o vídeo de uma poetisa registrando uma poesia e pensei, por que não? E aí criei uma página no Facebook e joguei lá um vídeo assim, sem intuito, sabe? Era só pra ver se a galera ia curtir, enfim. E eu lembro que a primeira poesia que eu gravei e que postei na página do Facebook viralizou, que nunca nem vi, a poesia que eu me inspirei em um meme muito famoso da época, que era um... Era, eu nunca nem vi, e aí eu escrevi a poesia. Posso recitar a like pra você? Pode, pode ficar montado. É, não tá numa métrica tão legal, fui evoluindo no decorrer, mas aí o pessoal gostou, e aí foi me instigando, eu fui escrevendo mais. E minha primeira poesia eu escrevi assim, Na gaveta da saudade eu encontrei teu perfume, Até pensei em ligar, como era de costume, Mas já que você não quis e preferiu ser feliz com outro amor na balança, Eu vou seguindo perdido, fingindo ter esquecido da minha maior lembrança. Mas nada dura pra sempre, e portanto anote aí, No dia que eu te esquecer e que eu não gostar mais de ti, Se eu chegar a lhe encontrar e você me perguntar se eu já lhe esqueci, Eu vou dizer, meu amigo, pra ser sincera contigo sobre tu, Nunca nem vi. Muito boa. A primeira, que foi a que levantou os meus 100 mil seguidores, Eu ganhei mais de 60 mil seguidores só com uma poesia. Caramba. Foi só ela. Eu imagino se eu faço com frequência vídeos que espalhem dessa forma. Mas foi uma poesia que eu me inspirei numa frase de Frida Kahlo, Que eu disse assim, Eu não permaneço aonde eu não caibo, Tem coisas que eu já não faço questão, Ou fico em sua vida de forma espontânea, Ou eu saio dela sem cogitação, E eu vou lhe explicar de maneira singela, Se me quer em sua vida, me coloque nela, Que eu não vou lutar por uma posição. Por exemplo, tem uma poesia metamorfose, Que eu recito em todas as lives, em todos os palcos, Qualquer pessoa que quiser recita, eu vou recitar ela. Eu sei qual é essa. Essa é massa demais. E é a minha poesia favorita, Porque eu escrevi metamorfose, E não imaginei que mais na frente, Eu fosse me identificar tanto com uma poesia minha. Se você tivesse feito essa poesia, Na época que os nonatos estavam lançando aquela música, Eles iam colocar ela na introdução da música. Imagina. E aí eu escrevi metamorfose, E é uma poesia que me marcou muito, É uma que sempre vem em mente, Que quando alguém pede, Que eu escrevi assim, Uma borboleta me chama a atenção, Voando dispersa pela natureza, Pois não há quem diga que a sua beleza Passou por estágios de transformação. Na metamorfose, ela passa por fases, E estive pensando detalhadamente, Que esse processo por qual ela passa, É do mesmo jeito na vida da gente. Vivemos de fases, e isso é hilário, Que às vezes machuca, Mas é necessário para que nós possamos voar lá na frente, E a metamorfose, por mais que ela doa, Uma borboleta depois que ela voa, Jamais vai voltar a rastejar novamente. Só em vez de não gostar e passar direto, Não, ela quer parar, As pessoas tem esse incômodo, né cara, Porque por exemplo, Se eu vejo um conteúdo que eu não gosto, Eu passo, né, Até porque o algoritmo mesmo, Se você curtir, Ou fazer qualquer coisa, Ou comentar, Ele vai tentar mostrar a você de novo, né, Que acha que você gostou, né, É cara, E aí tem uma, Lembrei até de uma poesia pequena, Que eu fiz uma vez, Que eu não cheguei a repostar ela no meu Instagram, Porque eu achei ela um pouquinho pesada, sabe, Primeira mão aqui, Mas quer dizer assim, Nas redes sociais hoje, Tá difícil ser gentil, Tá cheio de arrogante, De ignorante e imbecil, Que eu não sei por qual razão, E saem dando opiniões, Aonde ninguém pediu. E aí eu postei essa no TikTok, Muita gente gostou e concordou, E muita gente, Ah, você, Mas aí eu, É o meu pensamento, né, As pessoas veem, É o que não curte, Vai lá comentar, Não entendo. Tudo em bola, Mas a realidade é essa mesmo, Não tem problema não. Não entendo. E aí, Isa, Você foi fazendo, né, E distribuindo nas redes sociais, O seu conteúdo, Foi caindo nas graças de muita gente, Como é pra você assim, Eu tenho certeza também, Que você já ouviu muitos relatos, De pessoas que, Cara, Tua poesia me ajudou, Eu tava muito triste, Me levantou da cama, Ou então, Eu não tava conseguindo superar, Uma desilusão amorosa, E me ajudou, Ou então, Eu tava numa desilusão amorosa, E eu fiquei pior ainda. É, Já recebi coisa assim, Me escorra, Até o vídeo hoje me quebrou, Eu não queria, Mas, Ju, Pra você, Todos os dias, No meu Instagram, Tem uma história de um casal diferente, O pessoal, O pessoal tem essa confiança em mim, Por conta do que eu escrevo, Vai lá, Conta uma história do tamanho do mundo, E diz, Eu queria que você fizesse uma poesia pra mim, Aí, Às vezes eu posto, E a pessoa, Pô, Era exatamente isso, Parece que tu leu o meu pensamento, Mas, É porque as coisas que eu costumo escrever, Sobre, Sobre sentimentos, São coisas que muitas pessoas se identificam, Sabe? Mas, Eu realmente gosto de receber esses relatos, Pra me inspirar nas histórias das pessoas, Depois eu vou lá, Escrevo poesias pra elas, Posto, E elas nem sabem, Que foi pra elas, Por isso que elas depois dão um feedback, Pô, Isso, Era exatamente isso que eu tava passando, E minha vontade é dizer, Não, Mas é porque é sobre sua história, É bom, O próprio público também ajuda você, Ele inspira, E tem, Mas eu acho que uma das poesias, Que eu mais tive feedbacks positivos, Acerca de, De autoajuda mesmo, De pessoas que precisavam ouvir a mensagem, Foi uma poesia que eu fiz sobre não suicida, Que por sinal, Não vou lembrar aqui, Pra recitar, Ela é muito extensa, Mas era falando exatamente sobre isso, Pra você, Encontrar-se na vida, Se conectar consigo, Buscar um propósito, Pra continuar, Porque, Eu percebo hoje, Às vezes as pessoas perdem o sentido, Da própria existência, Não tem um propósito, Que as levem, Que as deixem com esse desejo, De continuar, E eu senti essa necessidade, De escrever sobre isso, Postei por sinal, Em setembro, Essa poesia, Não suicida, Setembro amarelo, Setembro amarelo, E tive muito feedback legal, Lembrarei aí, Pelo menos algum triste dela e tal, Que eu acho que teria massa, Também trazer pra galera, Ah, não faz isso comigo não, Eu não lembro dessa poesia, Porque ela é realmente muito longa, Essa poesia foi inspirada naquelas, Que Braulio costuma escrever, Não sei se você já percebeu, Mas Braulio, Ele faz poesias mais longas, E eu abordo poesias diferentes, Por isso que eu tenho essa dificuldade, Em decorar, Quando eu escrevo algo, Algo mais extenso, Mas fico devendo aí, Pra você, E depois eu, Eu vou regravá-la, Procurei aí nas redes sociais da Isa, Ela tá com fundo amarelo lá, Um nome não suicida gigantesco, É uma poesia que vale a pena ser ouvida, Show de bola, Tem algum assim, Sobre a, Essas que você já trouxe até agora aqui, São meio que assim, Fala sobre a vida, Mas também sempre relacionados, A questão de relacionamento e tal, E essas assim, Eu já vi também algumas, De motivação e tal, Que meio que, Encorajam a gente, A buscar e tal, Eu queria que tu trouxesse aí também, Algumas dessas aí pra gente, Ele me desafiando aqui, Algo, Posso filar? Posso filar aqui, Eu trouxe aqui tudo intitulado, Já pra eu não ter essa dificuldade, Show, Em me lembrar, Mas tem uma que eu, Eu escrevi recente, Por sinal, Essa poesia, Cheguei a gravar em Recife, Que foi inspirada numa, Palestra de Sérgio Cortella, Né, Onde ele vai falar que, A única maneira pra nós ficarmos vivos, Já que nós não somos eternos, É se nós ficarmos nas pessoas, Se nós deixarmos uma boa lembrança nas pessoas, E aí eu pensei, Por que não escrever sobre isso, Marcelo de Cortella, É uma das grandes pessoas, Que eu me inspiro muito pra escrever, Gosto de assistir as palestras, E aí eu escrevi um soneto, Que eu disse assim, Um dia nós não vamos mais existir, Que o tempo ele acaba com a nossa existência, Primeiro ele rouba a nossa aparência, E depois a gente não tá mais aqui, Ouvi Maru Sérgio Cortella uma vez, Em uma das suas palestras tão boas, Dizendo que um jeito pra gente ficar, É se conseguirmos ficar nas pessoas, E nós só ficamos em alguém, Se nós, De fato entregarmos o melhor que temos, E é isso que explica, Porque tem pessoas, Que mesmo com o tempo, Nós não esquecemos, A vida ela acaba, Pra mim, Pra você, E quanto mais cedo, A gente entender, Mais cedo deixamos nosso ego solto, Depois entendemos que o nosso legado, É pra que a gente fique eternizado, Por ter feito algo na vida do outro, E aí, Eu nasci em São Zé do Egito, Mas talvez se eu não tivesse nascido em São Zé do Egito, Eu não fosse poetisa, Porque não tem uma linhagem de poetas, Na minha família, Então eu acredito que realmente, Foi uma energia que a cidade, Foi um ambiente ali, E aí eu escrevi assim, Vou ter que filar, Porque eu não lembro, Enfim, Não deu tempo pra memorizar, Ainda não estou aonde eu quero, Mas estou caminhando lentamente, E todo dia eu planto uma semente, Pra colher lá na frente o que eu espero, Eu sou grata por tudo o que aprendi, Desde que eu nasci até agora, E eu jamais mudaria o que eu vivi, Nem mudava algo na minha história, Que se eu tivesse nascido em outro canto, E tivesse nas mãos de tudo quanto, Um alguém quando tem se realiza, Mesmo se eu escolhesse, Eu não queria, Que eu podia ter tudo, Mas não ia ter nascido pra ser, A poetisa, Foi uma de Lenelson Piancon, Ele diz assim, Hoje em dia a indústria de cosméticos, É capaz de atender a qualquer gosto, Tira a cor do cabelo, E muda o rosto, Só não pode mudar valores éticos, Quem abusa demais dos energéticos, Leve um corpo bonito aonde for, Mas a alma não quer nenhum valor, Que lhe sirva somente de fachada, E eu não vejo beleza em quase nada, Que não tenha beleza interior. A primeira música que eu compus, Por sinal, Que foi recentemente, Eu mandei pra Marquinhos da Serrinha, Eu disse, E aí, O que tu achou dessa música? Tá legal? E ele falou que tava legal, Abraçou, gostou da música, Tô começando nessa agora, De compor também, Vou lançar aí músicas em breve, Para o meu público, Já, Mais de uma música você já compôs? Olha, Já tem duas músicas que eu compus, Que já estão realmente sendo produzidas, E tudo mais, Mas tem uma lista de outras aqui, Que falta terminar, Mas aí tô nessa agora, Tô nesse segmento aí musical, E acho que vai dar certo, Eu gosto de compor, Porque eu me inspiro nas minhas poesias, Pra compor, Imagina a letra, Como é que não vai vir essa música aí, Tem alguma que dá pra gente, Bater uma introduçãozinha aí, Uma música? Assim, De alguma música? Eu cheguei a dar spoiler, Da primeira que eu compus, No meu Instagram, Tô bem ansiosa pra assaltar essa música, Acho que o pessoal vai gostar muito, Mas eu vou cantar o trechinho, Que eu coloquei lá no Instagram, Que por sinal, Ainda nem nomeei essa música, Mas vou pedir ajuda do público pra isso, Que é assim, Eu sei, Alguém te machucou demais, Eu sei, Você ficou com medo de amar mais uma vez, Logo na minha vez, Eu sei, Parece que quando um amor acaba, Todo amor que entrar na vida vai ferir a gente, Mas eu garanto pra você, Se eu estou aqui tentando, Eu quero fazer diferente, Tá bom? Porque seu cantar refrão vai perder a graça, Não se perca em caminho sem saída, Fique atento nas coisas que te movem, Que não é só porque você é jovem, Que vai ser até o final da sua vida, Não se perca nas drogas, Na bebida, Só porque por um tempo te iludiu, Te deu a sensação de alegria, Mas depois te deixou com o vazio, Você pode curtir que a vida é sua, Mas pra mim, A verdade nua e crua, É que o preço a ser pago é muito duro, Porque há uma diferença rude, Entre aproveitar a juventude, E entre estar estragando o seu futuro, E se chama mistérios da vida, É um soneto, Não dá pra entender os mistérios da vida, Sabemos que é algo que é passageiro, Mas só que a gente se desmonta inteiro, Sempre que alguém chegar ao fim da corrida, Sabe quando passa uma estrela cadente, Que a gente só vê o brilho que propaga, É do mesmo jeito a vida da gente, É algo que brilha, E que logo se apaga, A gente devia viver os agoras, Amar os amigos, Construir memórias, Que é isso que importa de fato na vida, Desde que chegamos e estamos morrendo, Por isso o que importa é o que estamos vivendo, Porque tudo aqui é uma despedida. Eu não sei se você já percebeu, Mas a gente aprende com os danos, Que as pessoas reparam mais nos erros, Do que todas as vezes que acertamos. E eu não sei se você já leu a Bíblia, Na história de Judas, Já ouviu, Que só um nome já vale como um título, E Judas pode ter sido um bom discípulo, Mas a gente só lembra que traiu. Isso prova demais que a nossa vida, Desde tempos passados, É movida pelo certo ou errado, O bom e o mal, Mas é foda demais pagar o preço, De às vezes ser bom lá no começo, E as pessoas só olharem para o final. Saibam escolher bem suas companhias, Queira ter por perto só as que são boas, Pois somos a média das cinco pessoas, Com quem nós convivemos todos os dias. Não queira por perto as pessoas vazias, As que não agregam positivamente, Porque as pessoas, Querendo ou não, Sempre influenciam na vida da gente. Seja como a águia que busca as alturas, Que não se mistura com outras criaturas, Porque ela sabe que isso não convém. Porque quando um pássaro sai do seu ninho, E passa a voar com qualquer passarinho, No fim ele vira qualquer um também. Ixi, matemática básica, Isso é matemática básica, Mais com mais é mais, Menos com menos é menos, Se vier para somar, Vai somar. É verdade. Se o cara vem para tirar, Para subtrair, Vai dar errado, Entendeu? E se você está com mais, E bota menos, Dá menos. Ou seja, O mais soma com mais, Entendeu? Paulo Barba também é fera. Cara, Paulo Barba, Uma história sensacional com o Paulo. Eu queria, Tu vai contar? Vou contar aí, Que eu também vou contar uma depois. Eu conheci o Paulo, Eu estava viajando para Santa Cruz, Estava indo e emparei para Santa Cruz, E ele me ofereceu para sentar do lado dele, No ônibus, E eu nunca tinha visto o Paulo, Nem em rede social, Nem nada. Nunca tinha visto, cara. As coisas parecerem que acontecem na sua vida, Assim... É, Eu não sei explicar. E aí ele me ofereceu, Eu sentei lá do lado dele, Eu olhei para ele assim, Eu disse, Tu é poeta? Não conhecia o cara, Ele podia ser um estranho, Né? Aí disse assim, Ele modéstio, Né? Que ali é um poeta gigantesco, Mas modéstio, Ele disse assim, Não sou poeta não, Mas eu gosto de poesia. Aí eu fiquei inquieta, Fiquei inquieta com isso ali, E ele com a flor na mão, E mexendo na flor assim, Aí quando chegou ali na prata, Mais ou menos, Eu disse assim, Eu sou poetisa. Do nada, Isso eu estava sentindo, Essa vontade de dizer isso para ele. Aí ele me olhou assim, Meio espantada, E disse assim, Diga uma poesia sua. Aí eu disse aquela metamorfose, Que é da borboleta. Foi logo ela. Foi logo ela. Ele se espantou assim, Aí disse, Não estou acreditando nisso não. Aí a gente começou, né? Ele soltava uma, Soltava outra, Soltava outra. Quando a gente chegou ali no Congo, Aliás, em Santa Cruz, Ele disse, Olha, poetisa, Eu não sabia o porquê Que eu tinha tirado essa flor. Mas parece que foi Deus Que mandou tirar para ele entregar No final da viagem. Aí me deu a flor, Tenho até hoje no meu caderno de poesias. Mas foi um encontro surreal para mim. Eu fui o caminho inteiro assim, Arrepiado, E a gente recitando poesia um para o outro, Sabe? E é um cara sensacional. A energia dele, Eu me conectei muito bem com o Paulo. Tenho vontade de vê-lo novamente, Só vi uma vez ele nessa viagem. Mas aí com esse Paulo, E aí Marquinhos da Serrinha, Por exemplo, Falei com ele novamente no Instagram, Marquinhos, Com o Paulo Barba, Mas é um poeta que eu admiro muito. Eu nomeei esse soneto, Examina-te. Eu gosto muito de trazer reflexões, né? Eu me inspiro muito em filosofia Para escrever. Porque eu disse assim, Eu não sei porquê nós, seres humanos, Reclamamos das coisas com frequência, Se tem coisas que são só consequência Das ruins decisões que nós tomamos. É difícil aceitar que nós plantamos E que depois teremos a colheita, E mais difícil ainda é ver que a gente Vive a realidade que aceita. Examina-te bem e com frequência, Para que você tome consciência Que dá sim para mudar, Basta querer. E veja bem se os problemas que aparecem E a culpa das coisas que acontecem São as coisas externas, Ou você. Quando você está fazendo o que você gosta, E nenhum dia vai ser chato, Nenhum dia vai ser monótono, entendeu? E você vai respirar aquilo 24 horas por dia, Não tem como não sair o resultado. Você disse para mim, Olho no olho, Eu jamais vou quebrar seu coração, E eu não sei em que momento de nós dois Você perdeu essa consideração. Você nunca fez nada do que disse, E eu não sei se foi por causa do teu ego, Mas das decepções que eu já tive, Você foi a pior, E eu não nego. E como é para você me ver inteira, Perceber que você só fez besteira, Que me machucou tanto, E me perdeu, E que mesmo deitada em outros braços, Você vive apegada aos meus pedaços, E que agora nenhum deles é mais seu. Já errei muito mais do que eu devia, Hoje estou começando a errar bem menos, Meus deslizes começam a ser pequenos, Bem menores que a ânsia de chegar, Eu saí sem saber como voltar, Eu peguei os atalhos do destino, Apanhei para deixar de ser menino, E hoje apanho tentando não errar. É, A tinta que o tempo bota sobre a cabeça da gente, É de uma que não desbota, Permanece eternamente. Tem gente que compra a tinta, Bota no cabelo e pinta, Só para nos causar enganos, Mas é besteira do povo, Depois sai cabelo novo, Com a tinta branca dos anos. Eita! Muitas vezes na vida você vai, Precisar se olhar um pouco além, E perceber as correntes que te prendem, E as chaves que te soltam também. É que existem momentos que passamos, Que tendemos a olhar tanto para fora, Que as respostas que tanto procuramos, Estão dentro de nós, Mas vão embora. Precisamos estarmos sempre atentos, Porque por vezes criamos sofrimentos, Que de fato não passam de ilusões, E examina-te bem, Pois na verdade, Só sabemos qual é nossa liberdade, Quando reconhecemos as prisões. Eu percebo que as pessoas, Não sentem muito esse desejo, De acordar, De levantar, Tem pessoas que vão trabalhar, Nem sabem se gostam do trabalho ou não, Se gostam do dia a dia ou não, Então, Se encontre, Sabe, Se conecte consigo, Saiba quais são os seus sonhos, Saiba qual é de fato o seu propósito de vida, É muito fácil falar quando você encontra, Mas eu já estive na fase de estar perdida, Mas se eu pudesse dar um conselho universal, Encontre o seu propósito, Se encontre, Não há resposta fora, Só tem resposta dentro da gente. Não há resposta dentro da gente.